Música Durante o ano todo na verdade, mas hoje a gente para para pensar no cuidado que nós devemos ter conosco. Então vamos lá meninas, nos cuidar, nossas famílias precisam da gente, vamos lá fazer os exames de mama do Papa Nicolau e vamos nos cuidar. Música Esse é um momento ímpar para Manaus Cout, que vem prestigiar um evento do tamanho internacional. Sabemos que este evento ocorre simultaneamente em todo o Brasil. A pedido do prefeito Davi, estamos dando todo o suporte necessário para que este outubro rosa seja diferente dos demais. É um momento onde nós estamos atravessando e vencendo este grande momento da pandemia. Esse momento também é um momento de reflexão para que juntos nós possamos valorizar e termos muito cuidado com a saúde da mulher e do homem também. Música Música Música